A natureza é perfeita, olha que gracinha, um ninho de rolinha, aqui tem um casalzinho lindo, olha que fofura, aqui tem sempre, mas lá no pé de orapronobis, aqui no pé de jabuticaba, ela está aqui quietinha, a coisa mais linda, linda, linda. Estou tentando pegar sem fazer movimentos bruscos, pegar a imagem dela, claro, sem fazer movimentos bruscos, está aqui, olha, é o melhor ângulo que eu estou tentando pegar para vocês verem, que natureza maravilhosa. Meu pé de jabuticaba, sendo uma casinha para esses pássaros tão lindinhos, gracinha, a natureza realmente é perfeita. Olha, esse pé de jabuticaba é lindo, ele dá sombra no meu quintal e ainda serve de moradia para esse casalzinho lindo. Fofura, gente, fofura, fofura, Deus é maravilhoso. Plantar é bom demais, cultivar a natureza, fazer com que os pássaros tenham onde se abrigar é bom demais. Deixar os frutinhos, são eles também, junto com os sabiás e outros que vêm, que fazem o estrago nas minhas frutas. Esse pé de jabuticaba coloca bastante, mas raramente eu consigo aproveitar, porque os pássaros se alimentam dessa gracinha. Fofura, fofura, olha que coisa mais linda. Morar na cidade, ter um cantinho onde você pode estar pertinho da natureza é bom demais. Lindo, lindo, lindo. Eu fiz um movimento aqui, ela não gostou. Vou deixar quietinha. Tem que sair já para o bom desfriar, senão não dá isso.